Galera, hoje nós vamos falar aqui sobre um smartphone que é um smartphone intermediário premium com um ótimo custo-benefício e só pra você ficar ligado, meu amigo, esse aqui é um smartphone que tem 8GB de RAM, 128GB de espaço interno, tela AMOLED, bateria grande, com carregamento rápido, sabe do que? De 65 watts. Tá curioso? Pra saber o que é, eu vou te contar. Hoje é dia do unboxing do Realme 7 Pro. Bora conferir? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje com um dos smartphones que eu mais tava ansioso pra receber, rapaziada. Eu falei pra vocês que o Infinix 08 foi uma das minhas melhores compras no 11 do 11, só que o Realme 7 Pro foi um dos que me deixou mais ansioso por causa de todas as configurações que eu já contei aí pra vocês, já dei uma amostra aí no comecinho, tá? Então hoje eu quero fazer aqui o unboxing, compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, contar alguns detalhes sobre esse smartphone, porque tem muita coisa legal pra gente saber sobre ele. Então se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não foi inscrito e compartilha esse vídeo com a galera aí. Essa primeira parte aqui, rapaziada, eu quero abrir aqui, olhando pra vocês. Por quê? Porque tem alguns detalhezinhos importantes, né? Esse smartphone aqui, ele demorou 40 dias pra chegar aqui nas minhas mãos, né? Foi uma compra que eu fiz lá no 11 do 11, só que ele foi postado depois, do dia 11, obviamente. Então ele demorou aí 40 dias pra chegar nas minhas mãos e a maior parte do tempo ele ficou aqui no Brasil, né? Demorou muito pra ele ir pra fiscalização e depois que ele foi tributado até que andou rápido. Esse smartphone aqui, ele teve uma taxa de importação, um imposto de importação, eu paguei cerca de 152 reais, tá? Então teve sim uma taxinha e bora abrir aqui o pacote, rapaziada. Olha só, vocês podem ver que é um pacote bem grande, eu sei que já tem aquele plástico bolha aqui grandão, né? Aquela, aquele plástico, é um plástico bolha, vocês vão ver aqui já já. E assim, aqui na caixa, eu disse aí pra vocês que ele foi tributado em 152 reais. Aqui na caixa ele tá declarado aqui 45 dólares, tá? Eu não pedi para o vendedor lá no AliExpress declarar nada diferente, nenhuma coisinha assim. Só comprei e aguardei. Simples assim, olha só, plástico bolha gigantão, tá? Bem gigante mesmo, muito útil, protege bem demais isso daqui. Vou guardar pra quando eu vender o smartphone, eu enviar naquele plástico bolha ali. Aqui temos o Realme 7 Pro e tem esse fone de ouvido aqui. Explicação muito importante, esse fone de ouvido aqui, ele não é brinde não. É porque quem acompanhou a live do 1112 sabe, né? É porque eu demorei muito pra comprar e aí acabou a venda lá, né? Acabou o estoque de só o aparelho. E aí tinha o aparelho mais o fone e aí eu peguei porque eu queria trazer esse smartphone aqui pro canal. E eu fiquei muito ansioso por causa de todas as configurações dele e agora nós vamos abrir ele, tá rapaziada? Tá aqui ó, Realme 7 Pro. Bora lá então rapaziada. E aqui atrás já tem algumas informações ó, falando aí a respeito do carregamento SuperDart de 65 watts. Câmera, quad câmera, né? Quatro câmeras aí na parte traseira. Sony 64 megapixels é o sensor principal, Snapdragon 720G, tela de 6.4 polegadas AMOLED. Vamos abrir, né? Bora abrir aqui rapaziada. Ô coisa linda. E aqui ó, olha só. Caixa da Realme amarelinha aqui do lado, aqui do outro, bonitona. E aqui na verdade eu acho que tem até uma puxada de orelha pra Huawei, né? Android, com fácil acesso para todos os apps que você precisa. Mais ou menos isso seria a tradução. Bora abrir aqui que o que interessa tá aqui dentro, né? É isso? Vamos lá. Ó, aqui em cima, vamos ver o que vem aqui. Aqui nós temos capinha, muito bem. Capinha. Um adesivo aqui? É um adesivo. Capinha de silicone, aquela capinha fumê. Deixa eu ver o que mais, né? Certificado de garantia e manuais, enfim. Alguns detalhezinhos. Vamos sair daí, aparelho. É, tinha um lugar pra puxar o aparelho, mas eu preferi fazer dessa forma, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Pegada muito, mas muito legal. Deixa eu tirar esse adesivo. Galera, olha isso aqui, velho. Olha esse azul, que bonito. Nossa, ele tem uma faixinha aqui, como vocês podem ver, né? Tem uma faixa, uma cor diferente aqui, mas olha que bonito esse aparelho. Nossa, muito bonito. Veio com película aplicada, tá? Uma peliculazinha de proteção aqui. Aqui do lado tem os botões, né? Botão de volume, botão de power é aqui desse lado. Muito, mas muito... E é boa a pegada dele. Nossa, ele não parece ser uma tela gigantona, não. Já vou colocar ele aqui pra ligar. Vamos ver se ele tem bateria. Se não tiver também, recarregar é rapidinho, né? E bora conferir o que mais que tem na caixa aqui, ó. Olha o tamanho desse carregador, rapaziada. Olha o tamanho disso. Esse aqui é o carregamento SuperDart de 65 watts. Isso carrega muito, mas muito rápido o smartphone. Ele dentro tem a chavinha de chip, tá, rapaziada? Cabo, USB-C, como era de se esperar, e o carregador. Já vou deixar fora, porque esse eu vou ter que utilizar, né? Bom, bora fazer as nossas primeiras configurações aqui. Deixa eu procurar aqui o idioma. Tem aqui português, Brasil. Avançar. E aqui ele pergunta a região. Tem que procurar o Brasil aqui também, mas eu já vi a galera do grupo da Real me falando que aqui não tinha o Brasil. Então, de boa. Não faz... Não tem diferença aqui da região. Vou procurar algum país mais próximo aqui. Deixa eu ver. Acho que é a Argentina, né? Tá de boa, tá tudo certo. O importante é o idioma, rapaziada. E aqui agora são as configurações. Eu vou configurar ele rapidamente e trago aqui de volta pra vocês as minhas primeiras impressões. Smartphone configurado, rapaziada. E a minha primeira impressão a respeito desse aparelho é que aparelho bonitão, viu? Eu achei ele muito bonito, muito leve, tá? Muito gostoso de segurar ele aqui. Eu achei muito confortável na mão. Isso é muito, muito bom. Eu achei que por ser um smartphone de 6.4 polegadas ia ser um pouco mais pesado e tal, mas não. Ele é bem confortável de segurar aqui, bem bom mesmo, viu? E aqui ele tem impressão digital na tela, né? Como vocês podem ver aqui, a impressão digital fica aqui e é um desbloqueio bem preciso, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Colocou o dedo? Foi. Vamos lá mais uma vez. Eu tenho que achar a posição só, né? Tem que me acostumar porque eu estou utilizando o Galaxy Note 10 Plus, que é maior e aí até acertar a posição aqui demora um pouquinho. Navegando aqui por dentro do sistema dele, ele possui o Android 10 e vem com pouquíssimos aplicativos previamente instalados, né? Eu já estou instalando alguns aqui, inclusive o Call of Duty que tá aqui já é pra gente testar ele daqui a pouco. E quando a gente começa a navegar aqui pelo sistema, vocês podem ver que ele está totalmente em português. Aqui a tela é AMOLED, isso chama muita atenção, tá? Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. E aqui por dentro do sistema, vocês podem ver que tem bastante coisa pra você modificar. Inclusive aqui, ó, velocidade de rede em tempo real, que eu coloquei aqui no cantinho. Tem várias coisinhas, vários detalhezinhos que pra mim isso faz diferença. Eu acho que esses pequenos ajustes, ó, ferramentas de conveniência, tem aqui alguns detalhezinhos pra você ajustar, ó. Tem aqui se você quiser ativar gestos, né? Ao invés de usar esses botões aqui, você pode utilizar gestos. Tem aqui o controle dos pais e bem-estar social, que é pra monitorar quanto tempo você ficou nas redes sociais. Detalhezinhos importantes, na minha opinião. Quanto mais coisas você tem pra mexer dentro do sistema, pra modificar, melhor. E olha só, ele tá aqui no Android 10, na Realme UI, que é a modificação feita pela Realme. E já tem uma atualização de 440 MB. Acabei de ligar o aparelho e já tô falando que tem aqui uma atualização. Vou baixar ela. E esse é o barulhinho padrão de notificação aí, né? Falando um pouco mais sobre a tela dele, ele tem aqui uma tela AMOLED de 6.4 polegadas de altíssima resolução. A resolução dele é 1080 x 2400, né? 400 pixels. E tem aqui 405 pixels por polegada. Essa é a densidade da tela. Uma tela realmente muito, muito bonita. E conta aqui com a proteção Gorilla Glass 3. Não é uma proteção tão recente assim, mas já vem com a película ali, que ajuda a proteger um pouquinho. Outro detalhe interessante desse smartphone é que ele tem aqui o processador Qualcomm Snapdragon 720G, aliados a 8 GB de memória RAM, 128 GB de espaço interno. Ponto muito interessante também. Um aparelho nessa faixa de preço que saiu aí na casa dos R$ 1.500, tá? Mas eu vou deixar o link com o valor atualizado aí na descrição pra você conferir. Mas é ainda uma configuração muito interessante. Sabe o que é ainda mais interessante nesse aparelho, rapaziada? As câmeras dele. Porque aqui na parte traseira nós temos uma câmera de 64 megapixels, tem uma grande angular de 8 megapixels, tem uma câmera pra modo macro de 2 megapixels e tem uma câmera monocromática, né? Uma câmera branco e preto de 2 megapixels. E aqui tem o flash, né? Como vocês podem ver aí, são quatro câmeras. Vamos dar uma navegada aqui por dentro do sistema, ó. Vocês podem ver que tem aqui noite, vídeo, modo foto, modo retrato, modo 64 megapixels, tá? Aqui é que você vai conseguir utilizar o modo máximo, né? Qualidade máxima da foto. E aqui tem também modo macro, ultra panorâmica, pro, isso é bacana. Câmera lenta, intervalo de tempo, né? Tem aqui pra você digitalizar texto. Bem bacana isso daqui, achei interessante. É muito bom quando você tem um aplicativo de câmera cheio de recursos. Vamos dar uma olhada aqui na foto, ó. Aqui nós temos a câmera grande angular, que é pra caber mais coisas, né? Ele mostra aqui como ultra larga. Temos aqui, né? Quando você muda aqui a câmera principal, zoom de duas vezes e zoom de cinco vezes. Quando a gente toca aqui em cima, nós temos alguns ajustes que podem ser feitos. Você pode desabilitar, inclusive, o som do obturador, localização, se você não quiser, é claro. E aqui nós temos algumas coisas que você pode mudar, né? Isso são ajustes, ó. Toca pra tirar uma foto, pra ativar a grade. E quando eu entro aqui no modo vídeo, ele tem mais alguns ajustes, tá? Olha só. Aqui, ó, na resolução do modo vídeo, ele tem ali a opção de 4K. E ele já avisa, ó, alto consumo de energia, lente ultra grande, né? Ou grande angular, não é compatível com o 4K. E aí, se a gente muda aqui para o 1080, ele filma em 60fps e 30fps. E avisa, 60fps não é compatível com a grande angular, tá? Isso você vai conseguir sempre com a câmera principal. Eu vou deixar aqui 4K, depois nós vamos fazer alguns testes com esse aparelho. E aqui, rapaziada, esses são alguns testes que eu fiz aqui rapidamente, ó. Aqui é uma foto feita com a câmera principal do smartphone. A gente conseguiu uma qualidade legal. Acho que aqui faltou alguns detalhezinhos, né? Ele pegar um pouco mais de nitidez, mas dá para ler perfeitamente o que está escrito aqui. E como vocês podem ver, a qualidade me pareceu muito boa. Obviamente, nós faremos alguns testes mais profundos, né? Com esse aparelho aqui. E essa daqui é uma foto feita com a câmera de 64 megapixels. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é que ela dá muito mais zoom e também tem mais detalhes na foto. Cara, isso é realmente muito, muito legal. Olha só como que é a selfie dele, ó. Essa selfie, a câmera de selfie é de 32 megapixels. Claro que aqui está com bastante iluminação, ela deu uma estourada, mas ainda assim me parece bem boa. E a qualidade aqui, o nível de detalhes está bem legal. Estão vendo os fiapinhos ali, separados ali na cabeça? Está bem bacana. A cor da foto está legal. Eu achei bacana, né? Ó, o nível de detalhes. Consegue pegar aqui. Falta um pouco de detalhes aqui, né? Mas eu acho que também por causa da câmera ter uma inteligência artificial, ela vai aprendendo. Pode melhorar um pouco depois. Faltou um pouquinho de detalhes aqui, mas ainda assim você consegue perceber que a câmera está bem legal. Com um nível de detalhes muito bom. Eu achei isso muito, muito bacana. Cara, está muito, muito legal. As minhas primeiras impressões dessa câmera são muito boas, viu? Bom, galera, vamos testar ele aqui um pouquinho, rodando o Call of Duty Mobile. Já vamos dar uma olhada aqui em que configurações que ele buscou aqui para a gente. Olha só, buscou aqui qualidade gráfica alta e a taxa de quadros alta. Bora ver como que ele se comporta e depois a gente vai testar um pouco mais profundamente, digamos assim, né? Testar um pouco mais em jogos. Já comenta aí se você quer ver um teste de jogos ou teste de câmeras nesse aparelho. É, bora ver aqui. Bora ver como é que ele vai se comportar. Vixe Maria. Eita, nós. Que que é isso, hein? Que isso? Bom, ele está rodando fluido, só que o Ronde é ruim. Tem esse detalhe aí também, tá? Então, eita, nossa. Talvez a película aqui, tá, rapaziada? Ó, confirmei uma baixa. Foi duas, boa. É, pelo menos eu não posso colocar a culpa no celular mais, hein? Não posso mais, porque o celular está rodando fluidão aqui. É que assim, ó, esse é um smartphone voltado para o custo-benefício, né? Não podemos esquecer disso. E a gente ter aqui um... Ou essa aqui vai para o vídeo, certamente. Posso morrer depois. Depois de matar uns dois, três, eu posso. Está de boa. E assim, a gente tem um smartphone que é voltado para o custo-benefício, né? Tem um ótimo custo-benefício, diga-se de passagem. E ter essas configurações com uma tela AMOLED. Isso é muito bom. Tela AMOLED. A qualidade surpreendente, assim. E, cara, rodando o jogo, o aparelho bem confortável na mão. É muito bom. Eu diria que está muito bom pelo preço dele, viu? Comentei aí, o que você achou do aparelho rodando aqui o Call of Duty Mobile? Qualidade alta e taxa de quadros alta. E não pode faltar aqui o nosso teste de carregamento dele, né? Para mostrar um pouquinho para vocês. Ele está ali com 39% de bateria. Vamos plugar aqui o carregador rápido que eu mostrei para vocês. E olha só. Esse carregamento de 65 watts, cara, é rapidinho para ele recarregar. É muito, mas muito bom. É claro que para eu me mostrar ele carregando, vai ter que esperar um pouquinho. Mas ele vai carregar extremamente rápido, rapaziada. Isso é muito bom. Olha só. Já está em 40%. É claro, né? Isso aqui passou alguns segundos só. Mas serve aí para vocês terem uma noção. Depois eu vou falar mais profundamente sobre isso aqui. E aí, rapaziada? O que vocês acharam a respeito do Realme 7 Pro? Eu achei ele um aparelho bem bonito, com configurações bem interessantes. E pela faixa de preço dele, que é por volta dos R$ 1.500, tem configurações muito, muito boas. As primeiras fotos que eu fiz aqui com ele me surpreendeu bastante. Eu curti bastante a qualidade. E agora eu estou gravando aqui com a câmera traseira dele em 4K 30fps. Se você quiser um teste de câmera ou teste de jogos com esse aparelho, comente aí que eu vou fazer para vocês. Trago muito em breve esse teste. Basta você comentar aí. E comenta aí. Se você quer um teste de jogo, comenta aí que jogo que você quer ver rodando nesse aparelho, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!